Salve, salve rapaziada, eu tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Brasil Tuning Pra mostrar pra vocês aqui, mano, as novidades aqui, né, as atualizações, né, que veio, é... As novidades que veio nessa nova atualização, né, essa atualização aí do jogo aqui Vou mostrar pra vocês as novidades aqui, vou conferir algumas, não tudo, né, porque algumas eu vou fazer alguns vídeos específicos Mas eu vou ler pra vocês aqui, ó Então galera, já vai metendo esse like aí, se inscrevendo no canal e compartilhando o videozão pros amigos, mano Pra não bater a metinha de 20k, família, agradecer a vocês aí, né, bater uma meta de 18 mil inscritos Vamos pra mais uma meta, vamos pra cima, bater os 20k, mano, depois 30, 40, 50, 100k E é isso aí, rapaziada, mano, tô aqui na atualização aqui, né, mano, logo de cara já aparecem aqui as novidades aqui Que veio na atualização, vou ler aqui pra vocês aqui, mano Caminhão adicionado, mano, adicionado mais um caminhão Se vocês quiserem eu vou trazer um vídeo com esse caminhão aqui, né, eu vi que veio um trabalho, né, aqui, ó Eu vi que viram missões, né, missões de caminhoneiro Então se vocês quiserem eu posso sair trazendo aí nos próximos vídeos aí, né Comenta bastante aí nos campos de comentário que eu vou ler todos, né Vem ambulância adicionada, mano, veio uma ambulância pro jogo, eu queria que fosse BR, né, mas não é a PR Mas tá aí a ambulância aí, né, pra nós fazer umas missõezinhas da hora, conseguir um dinheiro aqui no jogo com as moedas Tem skin policial adicionada, né, que foi escrito personagem Mano, esse aqui tava faltando demais aqui no jogo E aí, soltaram, família Então, inclusive, o vídeo de hoje vai ser sobre essa aí, né, vai ser sobre a policial aí, né, sobre o policial Melhorias feitas, né, melhorias mais do jogo, né, próximas atualizações Próxima atualização, missão de caminhoneiro e missão de ambulância Ixi, família, ah, mano, então não vai ter a missão de caminhoneiro, não vai ter a missão, olha, família Então, desculpa, eu falei errado, não vai ter a missão É, o que vai ser, o que tá escrito aqui é, o que tá escrito aqui é sobre a próxima atualização Então, vamos pra lá, né, depois aí a gente vê isso aí, né, quando eu ver as próximas atualizações aí Vou jogar com vocês, né Mano, já tem um fuzikinho aqui, normalzão Eu já montei nosso W4 aqui, família, já montei nosso W4, olha como é que tá, ó Mano, tá estilozão na velas furiosas, né, família Estilo é de forward speed aqui, ó, brabão, né, coloquei as rodinhas aqui, levantei ela um pouquinho Tá ligado, coloquei uns capazão, uns capizão nela aqui Um aerofólio, é pra ter mais uma aerodinâmica, tá ligado É isso aí, ó, tem um caminhãozão aqui, dá um ligo do caminhãozão, mano A modi soca, né, a famosa modi soca, ó, né, ó Muita gente gosta de caminhão, então acho que muita gente vai querer jogar o jogo aqui Por causa do caminhão, né, talvez você pode estar adicionando mais e mais caminhões Eu vou mostrar pra vocês aqui as outras coisas aqui, ó, que veio aqui, ó Mano, tem um bagulho aqui que também que veio, que eu não soube, é... Eu acho que veio nessa atualização, né, que é isso aqui, ó Dá pra deixar agora tudo pretona a SW4 da polícia, ó Ó como é que dá pra deixar, dá pra ter uns dois modelos assim e assim Assim parece demais aqui, é a rota, tá ligado, a rota, ó Deixa assim, mano, acho que assim ficou mais da hora Comenta aí qual estilo você acha mais da hora Aqui veio mais dois personagens novos, que no caso é o policial e o do... Do... do SAMU, né Vamos aqui no modo de policial aqui, né, e vamos colocar no modo de dia Noite, na verdade Vamos pegar a SW4 aqui, vamos atrás dos bandidão aí, né, pela cidade aí Vamos jogar, vamos fazer aqui um vídeo de polícia aqui na nova atualização Não liga aí, ó No personagem, o personagem é um brabo, né, parece aqueles de São Paulo, eu acho, né Olha que da hora Bonhazinha na cabeça, daquele jeitão Vamos pegar a SW4 aqui, vamos fazer um rondinho, um patrulhamento aí, ó Quer dizer, né, hein, vamos fazer um patrulhamento, mano Já apareceu aqui, já tocou aqui no meu aplicativozinho aqui Que tem uma perseguição pra nós fazer, hein E aqui? Pô, meu irmão, aí tá atiração, né, pra onde a cara foi? Pra cá? Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Não tô vendo o cara não, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Pra cá, vou pra cá, vou pra cá Mano, pior que é foda, velho Eu não consigo ver onde a casseta tá virando, mano É meio torto, aí, achei, achei, achei Já avistei, já avistei o bandidão, fome Já avistei o bandidão, mano Já entramos aqui no jogo aqui E já apareceu Ó lá, ó lá, ó, o bandidão, ó Já tô vendo ele, já tô vendo ele Parece que tem... Meu Deus do céu, mano Sai da frente, filhão Sai da frente, sai da frente, mano Já tá atrás do cara lá, ó Já dá pra aparecer no mapa lá pra vocês Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, mano Já tô vendo aqui o nosso compasso ali Já tá atrás dele ali, ó Olha o que eu tô vendo aqui Nossa, que bate ele aqui, ó E é um golzinho, fomei, ó É um golzinho, gente Opa, polícia Foi mal, já joga na tua frente aqui É um golzinho, mas a gente tem que acabar com os danos dele aqui, ó Eita, mano Tem que tomar cuidado pra não acabar com o dano da viatura, né Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás E fora que eu não tô com nitro aqui Se eu tivesse nitro aqui, seria um pouco mais fácil, né Acho que eu vou pegar aqui agora Aí peguei Agora vai dar pra nós pegar esse ladrão aí, hein Vou pegar esse vacilão, ó Qual foi, vacilão? Toma, filho, toma Já capotei aqui o vacilão aqui, ó Dá uma rezinha aqui, dá uma rezinha Já capotei o vacilão Já foi, já foi, já foi, já foi? Já foi? É, mano, acho que não foi ainda não, hein Será que foi? Mano, aqui, mano Pelo que eu tô vendo aqui, tem um vacilão que tá andando aqui, ó Eu acho que aquele já foi, né Vamos pro próximo Eu acho que o próximo é o que tá bem ali na frente, ó Vamos tentar pegar ele agora Na verdade, mano Não é esse aqui não, mano Na verdade, esse aqui é o meu parceiro, mano Ó, peraí Onde é que eu tô? Tô ali, né É, mano Eu acho que a bandidagem já acabou aqui, né Será que já acabou? Será que foi isso mesmo? É, mano Eu acho que a gente conseguiu pegar o cara aí Deu bom Pegamos o primeiro meliante Eu acho, né Que a gente pegou o primeiro meliante Ou não, né Que a setinha tá mirada pra cá, mano Eu acho que a gente tem que bater naquele cara ainda, hein Será que nós temos que descapotar o carro dele, mano? Acho que a gente tem que estourar, mano Acho que a gente não completou a missão ainda Vamos bater, vamos bater nele aqui Aê, família Consegui, consegui, mano Ih, mano Agora deu ruim pra nossa viatura aqui, hein Deu ruim pra nossa viatura Foi o jeito que ficou E agora, meu irmão? Aê, caiu Caiu a viatura Vamos voltar lá pro lugar, né Por enquanto não tem O reapareceu Ó, família Já tem, mano Já tem bandidada Já tem bandidada Onde é que isso aqui vai? Já tem bandidada Já tem bandidada Vamos, já pegamos pro próximo Já pegamos isso aqui Vamos pro próximo Onde é que o próximo se socou, velho? Cadê ele? Ixi, mano Bate aqui, mano É muito fácil Capotar esse carro aqui Meio que virar, né? Aqui, ó Ele já veio pra cá E o laranja, mano Laranja aqui é o É o suspeito, né? Peguei ele aqui Tá passando bem aqui Cadê ele? Opa, opa Volta, volta Vocês viram ali? Vocês viram ali, família Ele tá no carro verde, né? Tá ele, ó Tá bem ali, ó Bora, família Agora chegou na sala A gente pega esse cara aí, ó Tamo sem compasso Tamo sem ninguém aqui, né? Cheguei aqui, ó O cara é de saveira, mano O cara tá de saveira Ixi, não me engano Bonito, hein? Já esqueci daquele negócio lá, velho Já esqueci que os caras viram bem em cima, mano Os caras viram bem em cima, os caras viram bem em cima, mano Boa, família Boa, batra do cara aqui, ó Ixi, mano O cara tá de saveira, velho Mano, eu até esqueci que esses caras aqui, mano Os NPCs viram bem em cima, tá ligado? Então nós temos que tomar cuidado pra não passar reto, hein? Eles gostam de trollar nós, hein? Aqui, ó Talvez isso pode virar bem ali de uma vez, ó Tá, vem um pouco mais pra frente dele aqui, ó Bora esse W4, filha Vai, tomba aí, tomba ele Vamos tentar ver ele, vamos tentar ver ele Vamos meter uma rezinha aqui, ó Rezinha, rezinha Mano, tá difícil pegar esse cara aqui, ó O cara não quer ficar parado, ó Vamos bater nessa saveira, velho A bomba dele aqui, ó Uma hora ele estraga Aí ele virou pra lá Vamos continuar, vamos continuar O cara não desiste mesmo, não, família O cara é persistente E, mano, meu compasso não colocou nós aqui, velho Ele pode fazer a curva em qualquer momento aqui, ó Toma, filha Nossa senhora Agora tiramos um dono legal dele aqui Vai explodir, vai explodir Oxi Uma ideia, mano Meu compasso que meteu aqui o Bateu na minha aventura aqui Vamos pegar, vamos pegar o cara aí Os caras acham que vai dar fuga Assim fácil, é? Só tô desenhando no mapa ali Ele vai estar por aqui, ó Nossa senhora Olha aqui, olha aqui, olha aqui Mano, isso aí sério Eu falei isso aqui é da hora, filho O carro tá achunadão, velho Mano, eu vou chegar aqui Metendo a poteira ali, ó Só rodar o mano Rodei, rodei, família Rodei, já era O cara perdeu Suspeito parado Já ganhou uma graninha aí, ó Daquele jeitão Então, galera, esse foi o vídeozão Espero que vocês gostaram do vídeozão E se você gostou Já vai metendo seu like aí Se inscrevendo no canal E ativando Ouça a notificação, né? Talvez eu vou trazer mais vídeos com vocês aí, mano Eu vou trazer o vídeo do caminhão, né? Se vocês quiserem bastante É só comentar aí que eu vou trazer o vídeozão do caminhão Beleza, rapaziada? É isso aí, mano Novidadezinha pro jogo aqui As atualizações da hora aí Que veio pro jogo aqui Então, família Ih, mano, o carro matou Então, galera Comenta aí, né? O que vocês querem ver aqui O que vocês querem que eu grave aqui no jogo Tamo junto, rapaziada Galera, a gente mais pra sua visualização Seu like, sua inscrição Seu comentário Tamo junto Valeu É nóis E... Ui O que vocês querem ver aqui?